Olá! Quer saber o que vai acontecer no mercado no mês de fevereiro? E aquilo que rolou em janeiro? Confira agora no De Olho no Mercado. Olá! Tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um De Olho no Mercado. Eu adoro essa produção. E você? Eu também. Eu amo. Pessoal, tudo bom com vocês? A produção odeia quando a gente faz um olá, tudo bem? Não sei por quê. A gente tenta ser educado e a produção fala que você está conversando com a câmera. Você não fala tudo bem, né? Tem um monte de gente aí atrás. Eu estou vendo a minha mãe. Oi, mãe. Tudo bom? Aliás, são milhares de visualizações todo mês no De Olho no Mercado, Thiago. Dezenas de milhares. Quem sabe a gente chega nas centenas de milhares. Tomara. Se Deus quiser, em breve. Mas vamos lá. Janeiro já era. Janeiro começou ruim. Aliás, começou muito bom e terminou ruim. A Bolsa caiu 1,8. Parece uma queda sutil, mas foi o pior mês. Aliás, 1,3 foi o pior mês da Bolsa desde fevereiro de 2019, quando a gente caiu 1,8. A queda, se você olhar da máxima para o fechamento do mês, a queda foi bem mais sentida. O coronavírus, de fato, impactou o mercado e a gente teve um fechamento de mês ruim. O Ibovespa, porque a carteira Rico Premium rendeu 3,5% em janeiro. Então, já começamos 2020 com 5 pontos de vantagem do Ibovespa. Parabéns para nós. Ótimo. Aliás, janeiro teve quantos dias? Teve 58, por aí. Em fevereiro teremos? Teremos 29, ano bissexto, mas tudo bem, porque em fevereiro tem nosso querido carnaval. Aqueles que fazem aniversário no dia 29, vamos comemorar esse ano. Finalmente vamos comemorar o pessoal do ano bissexto. E vai cair num sábado ainda, vai poder comemorar, juntar os amiguinhos, não vai ter nem desculpa para não ir. Tiagão, vamos falar o que interessa. Então, você já falou um pouco de janeiro, o dólar foi realmente bem para cima também. Sim, foi a maior alta em janeiro nos últimos 10 anos. Foi bem forte. E foi muito mais relacionado ao Brasil. Eu acompanho bastante dólar com mercados emergentes. Eu estava vendo que realmente o Brasil se destacou, entre aspas, nessa ponta em relação à valorização do dólar. É, eu acho que a gente viveu um momento de aversão a risco global, mas o Brasil acabou sendo mais impactado. Eu não sei o quanto que de fato é a performance que teve em 2019 que acabou provocando essa correção, ou até alguma piora nos próprios indicadores que foram divulgados. Só lembrando, a gente já teve os dados de vendas de varejo e de serviço. Os últimos dados são referentes a novembro, vieram piores do que o esperado. Então, isso já começa a retardar um pouco a recuperação da economia. E talvez, eu acho que é um evento que vai impactar mais ao longo de 2020, mas talvez o mercado já esteja colocando na conta o ceticismo com o avanço das novas agendas de reforma. Tivemos a grande aprovação da reforma da Previdência, a reforma mãe em 2019, mas 2020, ano eleitoral, isso tudo pode complicar um pouco o andamento da agenda. Então, o mercado pode já ter aproveitado para corrigir bastante isso aí. Aproveitar para seguir o que você está falando na linha da agenda de reformas. Vai se discutir agora o Congresso, até que enfim, volta aos trabalhos em fevereiro. Então, é a reabertura do Congresso, abertura em 2020 agora, nesse mês de fevereiro. Um mês que a gente também tem carnaval, a gente tem prosseguimento do... Vamos ver como é que vai seguir essa questão do coronavírus, quanto de impacto global ele pode seguir tendo, né? Até porque muitos países não querem mais receber aviões da China, né? Isso impacta o turismo global como um todo, entre outros aspectos. A gente também tem Estados Unidos, a gente começa as prévias. As primárias, vamos começar... Hoje que a gente está gravando, está rolando as primárias. E, assim, só acho que dois pontos que eu queria mencionar sobre o corona e a... O coronavírus, tá? Não a cerveja. E as primárias, né? O Trump tem grande chance de ser reeleito pelo fato de que todos os presidentes americanos foram reeleitos. E ele está fazendo uma gestão que, bom, os Estados Unidos estão crescendo, bolsas na máxima histórica. Mas um dado recente do Financial Times mostrou, foi uma compilação. O Trump é o pior presidente, o presidente mais mal avaliado num ano de eleição, desde, sei lá, qual o presidente, não sei se é da história ou de vários presidentes ali. Então, isso já coloca uma ressalva nesse risco dele não ser eleito. Eu acredito que ele tem grande chance de ser eleito, mas o ponto é o mercado já está muito esticado. Então, uma surpresa aí pode ser negativa. E essa surpresa, se for o Bernie Sanders, que hoje está entre Joe Biden e o Bernie Sanders. Joe Biden, ex-presidente, ex-vice-presidente na época do Obama. É esse, um abraço para ele, desculpa errar seu nome. Mas o Bernie Sanders é um cara, nossa, não tem nem como fazer um paralelo aqui com o Brasil, mas acho que seria quase como o Boulos ser presidente aqui da República no Brasil. É um cara que tem uma visão extremamente intervencionista. Ele quer colocar membro votante no Fed, quer colocar representante total, ao extremo. Taxar grandes fortunas, taxar até umas coisas do tipo, empresa que tem faturamento de mais de tantos bilhões tem que dar 20% das ações para os funcionários. Uma coisa completamente anti-mercado. É uma série de medidas que, obviamente, teria que ser aprovado, mas um cara que pensa assim, imagina como o mercado reagiria depois de estar na máxima histórica. Sobre o coronavírus, para não me estender muito, dois dados, um para deixar tranquilo e o outro para deixar preocupado. A Charlie Schwab é uma das maiores corretoras do mundo, é a casa de análise do mundo. Eles fizeram um estudo dos últimos 50 anos do mercado, pegaram o MSI Global, o índice que acompanha as bolsas globais, e como esse índice reagiu às grandes epidemias que atingiram o mundo. Aí pega o DG-SARS, HIV, ebola, uma série de epidemias que atingiram dos anos 70 para cá. A conclusão é, curto prazo volátil, longo prazo não afeta a estrutura. E como a gente tem uma visão estrutural positiva para o Brasil, a gente encara esses momentos de agora como oportunidade de compra, caso a bolsa caia bastante. Esse é o ponto para não nos preocupar. Aí o ponto para ficar mais ressabiado, até justifica um pouco da reação negativa do mercado. A última grande gripe que a gente teve, o SARS, em 2002, 2003, a participação da China, a representatividade da China na economia global, era muito menor do que hoje. Você pega vários dados de consumo de petróleo, consumo de minério, participação no trade global, enfim. A China hoje tem uma representatividade muito maior do que tinha em 2002, 2003. Então aqueles impactos que ficaram na China em 2002, 2003, não afetaram tanto o mundo como podem afetar agora. Então acho que é isso que o mercado tem que ficar de olho ao longo de fevereiro. Enquanto a gente fala, o coronavírus em taxa de mortalidade, ele é bem menor do que outras gripes que tivemos, mas já teve nessa segunda confirmada a primeira morte fora da China, foi nas Filipinas. Ainda é cedo para ficar preocupado, mas também não é aquela coisa de, ah, é só ruído, vai comprando. Não, calma, vamos acompanhar. A gente segue com uma visão otimista, mas tem que ter esses pontos de cautela. É isso aí. Importante aquilo que a gente sempre fala também, antes de terminar, a questão da diversificação. Aquela questão de respeitar o seu perfil de investidor também, isso é muito importante. O Thiago tem falado bastante, eu tenho falado, acho que grande parte do mercado tem falado, de necessidade de ter um pouco de ações na sua carteira em função, uma taxa de juros hoje em 4,5. Se o Copom vai cortar para 4,25 ou não, eu acho que o mercado anda bem dividido ainda. Mas se cortar para 0,25, não vai contar bem de coisa. Mas o fato é que vai ficar abaixo por muito tempo. Exato. Então esse é o ponto. Então aproveitar também muitas vezes essas quedas para ir participando do mercado, para ir observando a dinâmica do mercado, principalmente para os novos entrantes. Isso é muito importante. É isso, Bertinho. Diversificação é o último almoço grátis no mercado. É isso aí. Valeu. Valeu. Bom carnaval. Você também.